Música Tenta muda esse mundo, é um esforço em vão Se aqui proviu minha bro, mostrou minha opinião Compensa mami, é um gajo pessimista Não é um gajo realista, rep aquele que se anda à vista Tudo ano, mesmo coisa, mesmo pedido Pide passo, fide amor, pide mais união Mais emprego, justiça, menos divisão Desde o tempo que eu nasço um ser humano, que é que é lã Então o que eu sei, que é santa, falta para não diga lã Mim que é amor, eu vou crepar-se, mas ele é que a crê Pão a desgraça que ele vive, pão o bem de fé Se atenta a ser um homem melhor, mas só blá 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 Pão a morte que fome é perto, que tem moral que tu aguenta Vida e feitura, escolha, mata aquele que crente a escolha Existe o mal e existe o bem, dentro de nós Metade de Deus, metade de diabo, que vive em nós Nesse mundo frio, sem espaço para amor Mãe te quer me, mas não ora para o senhor Pão a sobrevivir, mim te amante sempre de Minha coração, santa congela tudo o dia Nesse mundo frio, sem espaço para amor Mãe te quer me, mas não ora para o senhor Pão a sobrevivir, mim te amante sempre de Minha coração, santa congela tudo o dia Tá fazendo parte de uma geração que se controlaram Tudo passa o curso de ali, se vigiaram Doença até inventaram dentro de laboratório Pão a diminuir a população de um território Guerras e conflito, é tudo manipulado Batem instabilidade, ou tu ganha o outro lado Funerário, este ganha com o bem de mais caixão Doutor da orbe, tá toa para o bem de mais caixão Esse plano é esterga, se aguenta, aumenta a população Mãe oxigênio, sabendo, esqueça da nossa circulação Mãe recurso desse planeta, se até esgota Mãe se caminha para o fim, se nunca muda a rota Nesse mundo é maior um barco, esse barco tem um braco Alguns até tenta tapa, outros até falta o braco É só um questão de tempo, para nós tudo não afunda É só um questão de tempo, para nós tudo não afunda Nesse mundo frio, sem espaço para amor Mãe te queimei, vá mais no ouro para o senhor Pão a sobrevivir, mim te amante sempre de Minha coração, santa congela tudo o dia Nesse mundo frio, sem espaço para amor Mãe te queimei, vá mais no ouro para o senhor Pão a sobrevivir, mim te amante sempre de Minha coração, santa congela tudo o dia A pele é groga, baixa zero Niga minha pele, santa queima Santa transforma, não mostra o parido para o sistema Desfigura, minha rosto, minha alma, jaz a gema Junta a pantera, minha povo, meus bros encarceira Jaz implanta fome, simula a guerra, bendito é sem morte Tudo é nome de lucro, um conduto absurdo Niga mentira, jabira, verdade e absoluto Rede, bira, social, só pespôde, controla tudo Tá caminha para um declínio, programado sem sentido Um jeito adoro, de delírio, persistir fim de indivíduos Não é que é tua criança, nunca é futuro governante Transmite-se pânico para expor e mata-se assimilhante Prepositariamente na TV só temprestade Para aqueles ladrões de fato fazem com oportunidade Bíblia decreta fim, vinda de salvador Mas se cada vez remoto chance de salvar das dor Nesse mundo frio, sem espaço para amor Mãe te queimei, vá mais no ouro para o senhor Pão a sobrevivir, mim te amante sempre de Minha coração, santa congela tudo dia Nesse mundo frio, sem espaço para amor Mãe te queimei, vá mais no ouro para o senhor Pão a sobrevivir, mim te amante sempre de Minha coração, santa congela tudo dia Minha coração, santa congela tudo dia Santa congela tudo dia Minha coração, santa congela tudo dia